Hoje de manhã parei pra pensar Levantei cedo e a consciência começou a pesar Lembrei de uns manos de mil anos atrás Pessoas importantes que não vi nunca mais E espero hoje em dia que estejam na paz Na mesma paz que tenho Consciência sempre tive, não joguei minha vida fora Como muitos fizeram, como muitos irão fazer Mas aí o importante é somente viver Em isso totalmente você pode crer Não me arrependo de nada do que eu fiz Do que eu vivi, do que eu chorei, do que eu sofri E sempre vou me lembrar dos manos Que na minha vida tiveram seu lugar Uns quiseram a minha derrota, outros a minha vitória Mas todos fizeram parte da minha história História sofrida, não muito compreendida Só eu e quem viveu comigo sabe, entende, respeita e valoriza Pode crer, essa é minha vida, vida sofrida Que ninguém acredita Que saudade dos velhos tempos, dos velhos companheiros Que eu ainda respeito E que sempre me respeitaram Dos que fizeram parte do meu passado Muitos se foram, poucos restaram Dos que restaram, não me deixam esquecer De como era bom aquele tempo de salão Eu não vendia tempo, também era da função Soeira, beça, conta a curtição Sonhar é bom, até a hora de acordar E ver que as coisas não são como tem que ser Mas você pode escolher, sempre temos mais escolha a fazer Dependendo da sua, você pode subir Ou você pode descer E aí mano, como é que vai ser? Pense rápido, o tempo não vai parar Para mim e muito menos pra você A vida acaba pra um Z, começa para outros Pena que muitos não deram oportunidade Da vida recomeçar Agora os manos choram, como é que vai ficar? Sempre quis o que sonhei, corri, caí, levantei Mas não desanimei, continuei na correria E por outro lado, os camaradas desandaram na quebrada Sabe como é ver alguém precisando de você Exprenderam suas forças, perderam a sua identidade Sabe como é olhar-se no espelho e não mais se reconhecer Isso me revolta, mas o que posso fazer? O que tinha pra fazer já foi feito Perderam a ficha, a dignidade e o respeito Fala aí mano, pra mim como é que é? Saudade é assim, machuca Mas temos que seguir em frente A vida continua, aí outro dia encontrei o humano E aí há quanto tempo a gente não se vê? Pode crer, pode crer Faz a maior cara que eu não vejo você E os camarada como é que está? Ainda estão naquelas, indo devagar, devagar Vai sem parar Estou saindo fora, chegou a minha hora E você já sabe, pode contar comigo irmão É desse jeito sangue bom Esse manejo de fina, gente humilde de ser Na ideia e no rolê Aí parceiro vai com Deus Qualquer dia a gente se rever Eu só te peço meu irmão Não perca a cabeça Não caia nas armadilhas do sistema Não caia não História sofrida Não é muito compreendida Só eu e quem viveu comigo sabe Entende, respeita e valoriza Atitude expressiva História sofrida História sofrida Não é muito compreendida Só eu e quem viveu comigo sabe Entende, respeita e valoriza Atitude expressiva A better youtubeく é a alta Queiamo a galera A cada artista Que nem onde é Que leойти sim Que bem Que você kiém Que eu e a pra ainda Queime Que